O Departamento da América do Sul Meridional, então, eu entendo que a ideia é nós falarmos um pouquinho sobre a visita que o ministro Aloysio Nunes vai fazer à Assunção do Paraguai em 27 e 28, segunda e terça. Então, essa visita, nós podemos compreender a visita como mais um passo dentro de uma sequência de gestos importantes, de aproximação de alto nível. O chanceler paraguaio esteve aqui em Brasília em junho do ano passado. O presidente Michel Temer visitou o Paraguai em outubro e agora o ministro de Estado vai à Assunção na segunda e na terça. Então, um pouco o contexto da visita. O Paraguai é um parceiro político e comercial importante, é uma das economias que mais tem crescido aqui na nossa região. Em 2015 cresceu, eu não tenho os dados, mas vou dizer de maneira muito aproximada, 3,5% em 2015, 3,5% em 2016, não são esses os dados exatos, mas a visão aproximada é essa. Nós somos o principal parceiro comercial do Paraguai. O que eu posso dizer? Nesses dois primeiros meses do ano, a balança comercial já cresceu a mais de 35% em relação ao mesmo período do ano passado. Nós tivemos no ano passado um recorde de importação de produtos paraguaios. claro que a balança comercial é historicamente superavitária em favor do Brasil, mas estamos observando essa tendência de crescimento de importações pelo Brasil de produtos paraguaios, o que é uma coisa positiva, um maior equilíbrio da balança comercial. é uma coisa positiva, uma coisa positiva, um maior equilíbrio da balança comercial. Somos, hoje em dia, o segundo investidor no Paraguai, depois dos Estados Unidos. O Brasil é o país que mais investe no Paraguai. E empresas brasileiras têm produzido, a partir do Paraguai, num movimento que é positivo, de integração de cadeias produtivas. Isso é um fenômeno que contribui para a competitividade da região como um todo. para isso, dada essa aproximação, essa dinamização, vamos dizer, do relacionamento econômico-comercial, os dois países estão trabalhando, justamente para facilitar tudo isso, estão trabalhando dos dois lados na criação de infraestrutura física de interconexão. interconexão de infraestrutura física. Temos a perspectiva da segunda ponte ali em Foz do Iguaçu, que é uma ponte que vai servir exclusivamente para carga. A ponte da Amizade, que existe lá hoje em dia, ficaria reservada para tráfego de carros de passeio e a ponte nova será destinada ao transporte de carga. Essa carga é, em grande medida, a safra agrícola do Alto Paraguai, que é produzida, inclusive, numa proporção importante por paraguaios de ascendência brasileira, e ela servirá também para a exportação de produtos brasileiros em direção ao Paraguai. Esses produtos são, de uma maneira geral, maquinária, fertilizantes, insumos agrícolas. Uma outra nova ponte que está no horizonte, o acordo já foi concluído, o texto do acordo já foi enviado para o exame do Congresso, é uma ponte que vai ligar o município de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, ao lado paraguaio. Essa ponte é igualmente importante para a dinamização do transporte de mercadorias ali, o Mato Grosso do Sul, esses estados mediterrâneos brasileiros vivem uma realidade econômica que não é tão diferente da realidade do Paraguai, no sentido de que eles não têm acesso direto, acesso imediato ao litoral e são grandes produtores de safra, enfim, os recordes de safra agrícola se sucedem todos os anos, no Paraguai e no Brasil. Então, existe uma afinidade de interesses entre os estados mediterrâneos brasileiros e o Paraguai, no sentido de que é preciso criar alternativas novas para escoamento do produto agrícola. Eu não vou falar muito mais longamente, eu acho que é mais interessante, talvez, abrir a palavra para, eventualmente, para consultas. Obrigada. Sim, a pauta é muito ampla. A pauta é o conjunto da relação bilateral. Quando os ministros se encontram, normalmente, a pauta é tudo. Ela não é restrita, ela não privilegia determinados pontos em detrimento de outros. Eles vão discutir, no Itamaraty nós dizemos sempre, os ministros falam do que eles bem querem falar, porque eles são os ministros de relações exteriores dos dois países. Num nível hierárquico um pouco menor, existe uma grande preocupação de negociação da pauta temática, vão falar disso, mas não vão falar daquilo. Quando os chanceleres se encontram, eles falam de toda a pauta bilateral, vão falar de temas de interesse regional e vão discutir entre eles, de trocar ideias, buscar uma maior consertação, inclusive em relação a temas de interesse global, do cenário diplomático global. Em relação a essas pontes que a senhora mencionou, eu queria saber, essa segunda ponte ali em Foz, ela já é um projeto antigo. Ele vai ser binacional, o financiamento? Como é que vai ser isso? Isso vai ser discutido nesse encontro? Sim, a ponte foi... O projeto, de fato, demorou a ser, ao longo dos anos, demorou a amadurecer. Mas, uma vez amadurecido, o acordo já está vigente, já foi internalizado ao ordenamento jurídico interno brasileiro. A ponte foi licitada. Agora, foi possível obter a licença ambiental, que, como nós sabemos, nem sempre é um processo muito rápido, muito ágil, mas existe licença ambiental. Então, agora, as perspectivas se tornam mais concretas. É uma obra que o DENIT vai administrar. O lado paraguaio está empenhado na construção dos acessos do lado paraguaio, que ainda não existem. E esses acessos são... A obra, do lado paraguaio, de acesso à ponte nova será uma obra muito ambiciosa. E o custo, pelo que se entende, é mais alto do que o da própria ponte. Mas são investimentos que os dois países entendem que pagam a pena. O investimento é necessário e terá que ser feito. Ela foi orçada pelo DENIT em 230 milhões de reais. No momento em que o consórcio ganhador teve a obra adjudicada a si, o valor era de 230 milhões de reais. Pois não? Essa é a minha adquirida, a Bloomberg. Eu queria saber se tem alguma coisa prevista sobre o tema mais específico no tema Venezuela. O Paraguai e o Brasil têm tido posição muito parecida, muito sintonizada. A gente viu o comunicado ontem que a IG mandou. Dois países defendem uma posição mais incisiva. O Brasil e o Paraguai podem trabalhar juntos para emplacar uma posição mais dura na OEA, que tem sido mais difícil até agora, porque a Venezuela ainda tem uma rede de apoio muito significativa. E a segunda pergunta é em relação a negociações Mercosul, União Europeia. Vai-se falar disso? O que o Brasil e o Paraguai podem fazer juntos para tentar fazer avançar essa pauta? Obrigado. Certo. Olha, vai-se falar de tudo, realmente. É uma pauta aberta em que os chanceleres discutem tudo. Se eles quiserem discutir Venezuela, eles vão discutir Venezuela. Isso depende da dinâmica ali da própria reunião de trabalho que os chanceleres vão manter. Sobre Mercosul e União Europeia, de fato, existe, como em tantas outras áreas, uma afinidade de divisões, uma coincidência de sensibilidades em relação a esses temas. O Brasil e o Paraguai, dentro do Mercosul e com os demais parceiros do Mercosul, estão em um momento de grande valorização das negociações externas do bloco. Existe uma percepção de que o momento é bom, é um bom momento para a agilização das negociações externas. E aí, certamente, a negociação com a União Europeia é importante e merece todo o investimento em termos de esforço negociador, mas os parceiros do bloco não perdem de vista, tampouco, outros atores extra-regionais como potenciais parceiros comerciais para o bloco. Então, é um momento de trocar ideias dentro do bloco sobre as perspectivas de diversificação do cardápio, digamos assim, de negociação externa. Combaixadora, só para detalhar, com relação a essa ponte em Foz do Iguaçu, são 230 milhões, é um financiamento só brasileiro e o Paraguai vai cuidar dos acessos? A obra da segunda ponte é custeada pelo DENIT. Só pelo DENIT? Sim. E o Paraguai cuida da parte dos acessos? Isso, exato. E com relação a Porto Murtinho, como vai se dar o financiamento? Ali é um modelo diferente, o acordo prevê a divisão, o custeio em partes iguais pelos dois países. Eu não sei. O estágio é muito... Nós estamos em um estágio muito preliminar ainda, para ter uma ideia do custo. Em relação à carne fraca, essa crise que nós estamos enfrentando, existe alguma questão em relação ao Paraguai? Pois, concretamente, eu entendo que não. O ministro de Estado vai, naturalmente, se for consultado, explicar que, no fundo, que a natureza, no fundo, é bastante segura do produto brasileiro. Eu não entendo que isso seja uma questão muito visível ou prioritária na pauta bilateral. Bom dia, agência ANSIA de Itália. A senhora falou sobre Mercosul, União Europeia. A crise sobre a carne fraca é um ingrediente a mais nessas negociações? Essa questão é uma questão que corresponde a... escapa um pouco à esfera mais técnica de jurisdição do Itamaraty, digamos assim. O mapa e os órgãos responsáveis do governo estão tratando do assunto. E não há dúvida de que o assunto entra no contexto de uma negociação extra-regional do Mercosul. Essas questões vão ser resolvidas, proximamente, no âmbito da própria negociação, da própria dinâmica negociadora entre o Mercosul e a União Europeia, ou entre o Mercosul e qualquer outro bloco, ou outro ator extra-regional. Ontem, o presidente Temer falou da colaboração do Itamaraty nessas conversações sobre o embargo da carne. O ministro, o chanceler tem agendado, ou existe a possibilidade, ou a hipótese do ministro Nunes ir a Bruxelas? Eu não tenho essa informação, não sei. Não é a minha área, na verdade. Eu sou América do Sul meridional. E a questão extrapola, vamos dizer, a minha área de informação no Itamaraty. Obrigada. Muito bem. Muito obrigado pela presença de vocês. Qualquer outra dúvida que vocês tiverem, não hesitem em entrar em contato com a gente, que responderemos. Obrigado, Virgínia, por ter vindo tão cedo. Obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigado.